Pode gritar minha família, é o BDP, é o RF3 Nós vai ficar rico e quem desacreditou vai falar que é nosso fã Não tem o que fazer, tá ligado? E sabe como que nós vai no peão? Daquele jeitão, caralho Eu vou no peãozinho e a caranga é mó break de enquadro Lacrado no G5, todo isso filmado Nós é break mesmo, nós é o desacato Original, nós não copia, cria e não criado Respeita nós, que nós tamo dia e os dia Transformações, que impressiona as novinha Evoluções, caneta das que inspira Inovações, se o R solta a batida É o BDP, diferente dos iguais Tamo na frente, se quiser cê escorre atrás Alô Gugu, subiu mais um adatado pai Na madrugada nós se tromba, mas se vai que vai Falou mal da minha vida e hoje quer colar Quer que eu marco no Insta, quer ganhar uns car Mente milionária, tá fazendo história Mas no pinhão com os vilã vocês nunca vai tá Falou mal da minha vida e hoje quer colar Quer que eu marco no Insta, quer ganhar uns car Mente milionária, tá fazendo história Mas no pinhão com os vilã vocês nunca vai tá No pinhão com os vilã vocês nunca vai tá Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, lisa inconsciente Mente milionária, junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Mente milionária, mais inteligente Mente milionária, lisa inconsciente Mente milionária, junto com as ordinárias Ela que faz dinheiro e dinheiro não faz a mente Só tem MC, capicadilha de jogador Moscou na área, sabe que os menor metem gol Agricultura de vilão verde exalou Nem mais paranga, tamo cultivando flor De quebrada em quebrada, de favela em favela Não tem buquê de rosa, traz o canque pra elas Que a noite é uma criança, que as bandida não presta É que nós dá a carta, e elas faz a festa Mas um balão que sobe, foi estourou no norte Cheguei até aqui, a fé em Deus tá forte Nós leva no sorriso, quem é falso amigo Essa é mais um aqui, vai travar a memória de Android Mas um balão que sobe, foi estourou no norte Cheguei até aqui, a fé em Deus tá forte Nós leva no sorriso, quem é falso amigo Essa é mais um aqui De lá, lá, nós tá breque, tá chucro Modelo de luxo vindo pra me dar Salve PH, onde o tigre tá Desde o ano passado eu peguei pra revoar Então para tudo, bonde dos prédios, bigode só vagabundo Veio da favela, prego no chinelo, andou de magrela Mas quem luta merece o mundo, os bico vai falar mesmo da minha vida Falar mal porque queria o meu lugar Não tenho culpa se a minha estrela brilha Reclama com Deus e inveja, sai pra lá Ditado do Kevin que nós vivencia Vida de artista tá difícil de lidar Nós tumultuamos e desafia a nossa vida Os boys tem dinheiro só que não sabe gastar Mestre de cerimônia, nós é o terror Eu vou viver um dia e só faço o que me faz bem Fé em Deus também, nas crianças e a família feliz Eu vivo pra deixar saudade, não pra deixar bens As putas na naveira acabam, dá pra cima Vai vir a janta dos vilão que não vai perdoar Sabe que a empresa golpes patrocina O que nós deve tá prontando, cês vai perguntar Vivências de maloqueiro Bonde do Zé voadeiro, salseiro no AP No BDP, ritmo brasileiro Churrascada com as bandido, couro vai comer Vivências de maloqueiro Bonde do Zé voadeiro com várias bebê No BDP, ritmo brasileiro Pode gritar que nós atua melhor que a TV Pode gritar que nós atua melhor que a TV É o BDP, RF3, essa é pra você Caralho, caralho, apura Pode gritar, aquele jeitão Segue nós no Instagram, é D de rua, é RF3, BDP Sabe aí, é de todos lá, vem só as normas Com vocês, RF3 Cê aqui é só pra retificar, tá?